Fala pessoal, estou aqui novamente trazendo uma análise para vocês, dessa vez do jogo entre Flamengo e Inter pelo Brasileirão que foi um dos jogos mais importantes dos últimos tempos do Brasileirão, porque foi essa final, foi essa emoção, essa final no Brasileirão de pontos corridos é bacana, agora a liderança está com o Flamengo, ainda ficou para a última rodada mas trouxe mais emoção para o campeonato e foi bacana isso, e eu trouxe uma análise sobre os três lances um pouco mais detalhada os dois gols do Flamengo, porque tem alguns pontos que eu gostaria de falar para vocês que eu acho que pode acrescentar muito ao futebol de vocês e também as ideias de jogo vamos começar aqui a análise já, o primeiro gol do Inter, o Flamengo estava impostado com uma linha de 4 ali o Yuri Alberto conseguiu uma boa penetração, fez uma boa penetração entre os zagueiros e aí teve uma falha do Gustavo Henrique que deu um puxão, foi uma falha um pouco infantil que não deveria ter feito, ter puxado, talvez o Yuri Alberto poderia ter a chance de gol mas eu acho que ele não faria o gol aí, causou o pênalti e o Denilson foi lá e teve essa grande batida ele fez um ótimo pênalti, fez um golaço de pênalti para o Inter agora aqui já está no primeiro lance do Flamengo, no lance do gol de empate, que foi o gol do Arrascaeta com a jogada do Bruno Henrique pela esquerda e muita gente fala da falha do Rodinei, que ele deixou o Bruno Henrique passar e tudo mais mas eu acho que o ponto mais importante desse gol foi o começo da jogada em que o Prachete teve a oportunidade de ter a posse de bola acabou escorando e a bola soprou para o Felipe Luiz claro que isso não dá para chamar de um erro porque ele tirou a bola no calor do momento, ele viu, o Flamengo estava meio que na pressão ali em cima ele quis tirar a bola, só que ali se você tem uma decisão um pouco mais calma talvez o lance poderia ter sido diferente, vou mostrar aqui para vocês olha como está o lance o Prachete está aqui, a bola está chegando nele, ele tem três opções ou coloca a bola para o Rodrigo Dourado, tem o Edenilson na frente dele que ele pode escorar também ou ele pode fazer o movimento de corpo, domina e faz o movimento de corpo já faz o domínio orientado e já sai jogando com a bola aqui ele, claro, falando agora com o jogo parado é muito mais fácil mas ele poderia ter essas três opções, e o que ele fez? ele acabou não pensando tanto nessas opções e gerou a ação dele de só, só vou tirar a bola ele só quis escorar a bola para frente, para tirar a bola ali de perto da grande área só que isso gerou a bola que foi para o Filipe Luiz e ele conseguiu conectar o Bruno Henrique o Bruno Henrique é aqui que está um pouco da falha do Rodinei o Rodinei tem o Bruno Henrique sem sobra e com a linha de fundo aberta o Bruno Henrique é um cara de passada muito larga o Rodinei provavelmente acreditou que ia conseguir dar o bote mas essa passada larga do Bruno Henrique é muito forte dele ele consegue ser muito mais rápido que o marcador aqui ele conseguiu ganhar a frente do Rodinei o Rodinei foi dar o bote, ele conseguiu ganhar a frente foi para a linha de fundo, tocou para o meio e o Ascaeta fez o gol aqui já é o segundo gol do Flamengo e eu tenho duas coisas para falar sobre ele primeiro é a movimentação do Gabigol olha onde o Gabigol está, aqui vale salientar um fato importante do atacante o atacante tem que estar perto da área ele pode jogar fora, isso é importante você abre espaço, você confunde a marcação mas o atacante tem que buscar sempre estar dentro da área perto do gol, dentro da área é onde você vai fazer o gol, onde você vai fazer a diferença e o Gabigol é um cara que sabe fazer muito isso ele abre, ele joga pelo meio, ele joga pela ponta mas ele está sempre lá dentro da área, perto do gol onde ele precisa estar para fazer o gol, quando ele precisa olha aqui, o Gabigol está aqui a bola vai chegar na Ascaeta e aí está a conexão dele com a Ascaeta, ele já faz o facol ele já entra entre os zagueiros e consegue fazer o gol do Flamengo agora a gente vai ter outra visão do gol do Flamengo chega nessa visão agora é a movimentação do Bruno Henrique como quebra um pouco a marcação e como a marcação do Iter foi errada porque eles estavam fazendo uma marcação individual por zona que é você marcar o teu setor e o cara que estiver no teu setor você acaba acompanhando ele aqui, jogadores do Inter você vê a movimentação do Bruno Henrique ele avança e aqui tem o primeiro erro o Heitor e o Rodrigo Dourado acompanham a jogada acompanham o Bruno Henrique e o que que era? eles estavam marcando o individual por setor e os dois acabaram marcando individualmente o Bruno Henrique e isso gerou um espaço no meio campo o que que era pra ter feito? o Heitor acompanhado o Bruno Henrique e o Rodrigo Dourado ter fechado o meio como é a posição dele de volante fechado o meio e fechado o passe já do Arrascaeta ou a possibilidade de passe ali pro Gerson só que eles acabaram não fazendo nenhum nem outro o Bruno Henrique passou, puxou a marcação dos dois abriu o espaço pro Arrascaeta ele enfiou a bola e o Gabigol fez o gol então você vê que pequenas decisões pequenos detalhes fazem diferença principalmente num jogo como esse o Prachete tinha a possibilidade de ou abrir pro Dourado ou jogar pro Edenilson ele ficou um pouco nervoso acabou só escorando fechou o olho e escorou a bola pra frente a bola sobrou pro Felipe Luiz que gerou o gol e aqui o Rodrigo Dourado e o Heitor acabaram acompanhando o mesmo jogador nenhum fechou o Arrascaeta que gerou na enfiada de bola e o Gabigol fez o gol então fechamos uma breve análise aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado fiquem de olho cada tomada de decisão dentro do futebol é muito importante então aquela fração de segundo que você toma uma decisão errada pode gerar um resultado lá na frente então espero que vocês tenham gostado ficamos até a próxima